Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilácea e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar sobre gerenciador de camada. O vídeo é dividido em três partes, esse vídeo é a segunda parte. Quero que todos prestem muita atenção na imagem. Eu tenho a imagem, imagem do carro, e eu tenho o fundo, fundo transparente. Eu tenho esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco, significa que é uma imagem handy, ou seja, uma imagem que não tem fundo. Eu vou na camada, eu tenho a minha camada, tenho a miniatura, a miniatura onde eu posso visualizar o conteúdo da camada, nesse caso, a imagem. Eu tenho essas opções, onde todas essas opções serão bloqueadas. Vou começar com a primeira opção, bloquear pixels transparentes. Eu tenho o ícone com esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco. Esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco é esse fundo da imagem, onde ele vai bloquear os pixels transparentes. Vou voltar na camada, vou pressionar o botão esquerdo do mouse, a camada foi bloqueada automaticamente, eu tenho o cadeado, vou na minha imagem, e na imagem ele vai bloquear o fundo da minha imagem, ou seja, onde eu tenho esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco. Vou na barra de ferramentas e eu vou selecionar ferramenta pincel, paleta de cores, eu tenho a cor, onde eu defini a minha cor, vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou passar a ferramenta pincel no fundo da minha imagem, ou seja, na área transparente. Não aconteceu nada, por quê? Porque a camada está bloqueada, está bloqueando os pixels transparentes. Vou fazer o mesmo na imagem, onde eu tenho o carro, e ao passar o pincel sobre a imagem do carro, aplicando a cor com a ferramenta pincel. A área onde eu tenho os pixels transparentes, ela está bloqueada. Eu vou na camada, eu vou desbloquear, onde eu posso desbloquear pressionando o botão esquerdo do mouse sobre o ícone, ou pressionando o botão esquerdo do mouse no cadeado. Eu tenho esse ícone do pincel, onde eu tenho bloquear pixels de imagem. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse, bloqueou a camada automaticamente, vou na minha imagem. Com a ferramenta pincel ativada, eu tenho esse ícone, que significa que eu não tenho acesso à minha imagem. Isso acontece com a ferramenta pincel, eu posso utilizar também a ferramenta borracha, vai aparecer esse ícone. Então, dessa forma, não tem como aplicar nenhuma ferramenta na imagem. Vou na camada, vou desbloquear, pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o ícone, ou sobre o cadeado. Eu tenho essas setas bidirecionais, bloquear a posição. Vou na minha imagem, vou ativar a ferramenta mover, vou utilizar a tecla de atalho, vou pressionar a tecla V, e vou mover a minha imagem. Vou mudar ela de posição, eu vou na camada, e na camada eu vou bloquear. Ativou o cadeado, vou na minha imagem, vou mover a minha imagem. Não aconteceu nada, vou na camada, vou selecionar a minha camada, vou desbloquear, vou voltar na minha imagem, e agora sim, eu posso mover, e posicionar a minha imagem. Vou voltar na camada, eu tenho essa opção, que é uma opção de prancheta, é uma novidade no Photoshop, Creative 2018, é algo que eu vou estudar sobre prancheta, trazer aqui no canal. O cadeado, vai bloquear tudo. Ao bloquear tudo, eu não tenho acesso, às opções da camada, onde eu tenho o modo de mesclagem, opacidade, onde eu tenho o preenchimento. Então, o personal, botão esquerdo do mouse no cadeado, bloqueou a minha camada, e eu não tenho acesso, a minha camada. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, e assim que possível, estarei respondendo. Peço a todos, que assistiu esse vídeo até o final, para avaliar o vídeo, deixe seu like, para ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo, em suas redes sociais, vou ficando por aqui, um forte abraço, e até o próximo vídeo.